Olá, amante usina! Bem-vindo ao canal para mais novidades da marca. Hoje nós trouxemos para você o carregador profissional Zina Charge de 60 amperes e 12 volts. Um produto prático, funcional, leve, são apenas 2,2 kg, não há nada no mercado oferecendo esta amperagem com tanta praticidade. A ergonomia, uma alça fácil de conduzir, pés emborrachado para proteger dependendo da superfície onde você for colocar e não danificar. Vamos lá então demonstrar o produto. Inicialmente nós temos aqui um botão de liga e desliga, aonde você vai perceber se ele está recebendo já energia, vai mostrar para você. Se 110 ou 220 ele é bivolt, então o sistema identifica automaticamente. Aqui na frente você tem um painel demonstrativo, aonde você tem tanto a amperagem quanto a voltagem. Amperagem você tem um controle manual, você pode ir de 5 até 60 amperes, um a um, manualmente, para uma carga mais rápida ou uma carga mais lenta, depende até do tamanho da sua bateria. E temos aqui também no display a CC, que vai mostrar para você se a carga já está completa. Ok? Então vamos à demonstração. Nós temos aqui cabos de 1 metro e meio, que permite que seja funcional, você pode colocar até bem próximo do seu motor mesmo. A área 1 tem o que é positivo e o que é negativo. Se você por acaso inverter o positivo e o negativo, você vai ter o que? A inversão de polaridade e o sistema já vai identificar. Bloqueando, então vai proteger tanto a sua bateria, quanto o seu carregador e o sistema de som. Quando você faz a ligação correta, então você já tem uma carga em plano. A venturinha ligando se for necessário, tá? Mas é um produto silencioso, então a venturinha só funciona quando necessário. O seu sistema terá aí todo o apoio de uma carga. Também funciona como auxiliar de partida. Um dia mais frio, um motor um pouco mais cansado, para que não haja aquele desgaste. Você vai lá, conecta na sua bateria, é o tempo de você só se dirigir ao seu veículo e virar a chave. Ele vai te auxiliar. Tá com aquele som bacana? Quer curtir com a galera? Também funciona como fonte automotiva. Uma fonte de 60 amperes para você. Ok? Fique ligado aqui no canal. Acompanhe-nos nas redes sociais. E você vai cá sabendo sempre das novidades do Zina para você. Até a próxima! Acompanhe-nos nas redes sociais.